Nós podemos destacar que durante essa semana foi realizada a operação Cerco Total de Visa Blindada aqui no município de Altraguaia e que já houve um êxito na cidade de Santa Rita juntamente com o pessoal da CPE, em que em uma residência foi localizada ali uma grande quantidade de maconha e também alguns pés dessa substância plantados ali. Nessa ocorrência também foi apreendida uma grande quantidade de dinheiro e foi observado ali que o suspeito, que foi o conduzido da ocorrência, já estava em liberdade provisória em detrimento de cometimento de outros crimes. Então foi uma ação bastante positiva, uma ação conjunta integrada com a Polícia Militar aqui do Mato Grosso e a CPE do Goiás. Então a gente ressalta aí que essa operação não tem um prazo determinado para que se encerre e no seu decorrer vai ser avaliado a sua continuidade. Então como a gente já tem conseguido obter êxito com essa integração entre as polícias, a gente está atuando no sentido de que ela continuará. E podemos também aqui falar sobre a intervenção da Polícia Militar no Hospital Municipal, que foi ali em detrimento da chamada pelos próprios funcionários em que foi necessário segurar ali uma paciente, fazer sua contenção, em virtude do seu ânimo alterado. Estava quebrando alguns equipamentos também e perturbando o ambiente. Então a Polícia Militar esteve presente e conseguiu ali efetivamente atender a ocorrência e deixar a paciente tranquila. E no mais, a gente destaca aqui os telefones que ficam à disposição da comunidade, o 190, que está sempre à disposição, e também o telefone funcional, o DD669-9606-5853. O DD669-960-380-